Na semana passada, a gente falou por uma hora, uma hora. Teve gente chata que veio comentar um minuto de rios. Um desses chatos, inclusive, virou fã e não sai aqui do chat. É mesmo? É. É. Ah, seja bem-vindo. Quem engaja. Quem é esse tipo de fã, também pode comentar nas nossas redes sociais pra gente poder fazer o comentário de quinta. Isso. E esse negócio de só elogio, a gente gosta. Vocês amaram o comentário de quinta, né? Manda pros amigos, gente. Porque assim, mais gente conhece o Rivo News de uma forma diferenciada. A gente é muito bom. Isso que vocês não veem é metade. É isso. Mas vamos lá. Semana passada, a gente ficou aqui uma hora falando sobre o vazamento das mensagens que sugerem que o ministro Alexandre de Moraes não cumpriu o mito jurídico adequado no inquérito das fake news a ponto disso incomodar até mesmo seus assessores mais próximos. Pois bem. O assunto rendeu desdobramentos, claro. Vocês lembram que na semana passada a gente mencionou aqui que Moraes muito provavelmente não iria se conter depois das reportagens, porque não é o perfil dele, mas sim se oriçar ainda mais, né? Pois bem. Nessa semana, o ministro mandou a Polícia Federal apreender o celular do seu ex-assessor, o Eduardo Taile Ferro, pra investigar o possível vazamento das mensagens. Ele deve ter botado o cara na parede e falou, tu vazou as mensagens, pô? E ele falou, não! A decisão atende a um pedido da própria Polícia Federal e da Procuradoria Geral da República. O ex-assessor depois, na Polícia Federal, ontem aqui em São Paulo, se recusou a entregar o seu celular pra perícia, mas no fim, ali da oitiva, né, que é o momento em que a pessoa é ouvida, a Polícia Federal ficou, sim, com o aparelho. É porque ele pode dizer que não vai entregar? Pode! Legalmente? Não, aí vem Moraes moraizando de novo. Eu vou explicar. É muito estranho isso, né? Já que o Taile Ferro tava ali prestando depoimento como testemunha e não como acusado. Ah, então por isso. A própria defesa do ex-assessor do Moraes classificou a medida do Moraes como abuso de autoridade e excesso de poder. É uma escolha muito curiosa dos termos, né? Mas vamos lá. O Taile Ferro disse no depoimento dele que o seu celular tinha sido corrompido quando foi apreendido no ano passado, depois que ele foi preso por violência doméstica. Porque no Brasil é que você puxa um fio de crime e vem outro. E vai vindo crime. Ele falou que entregou o celular dele no dia 9 de maio, quando foi preso, e recebeu o aparelho seis dias depois, com problemas de bateria e conteúdo diferente do que tinha quando foi apreendido. Ele disse isso, ele não conseguiu provar isso, mas foi isso que ele falou. Pro Moraes, o vazamento e a publicação das mensagens vieram de uma organização criminosa cujo objetivo é desestabilizar as instituições, fechar o Supremo e conseguir o retorno da ditadura. Ele acha isso mesmo? Eu não sei. O que eu sei é que é esse argumento que torna possível que ele próprio abrisse um novo inquérito em que ele próprio seja o relator, porque ele próprio é o alvo desses ataques coordenados. E como a gente já explicou na semana passada, com base no artigo 43 do Regimento Interno do Supremo, quando o suposto crime ocorre nas dependências do tribunal, o inquérito pode sim ser aberto de ofício. Essa é a interpretação que eles fazem. Então é mais uma vez aí o Alexandre dobrando a aposta, principalmente porque ele sabe, né Manu, que é muito pouco provável que algo aconteça com ele. E eu gosto porque essa coisa do Moraes parece até Mulheres de Areia, que a Glória Pires fazia as gêmeas, depois não sei quem fez as gêmeas, ele fazia ele mesmo em vários papéis. Pra poupar muita história. Como já era de se esperar, o Conselho Nacional de Justiça, que é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, arquivou o pedido para investigar os envolvidos na denúncia da Folha. A justificativa oficial foi de que o CNJ não tem competência para intervir em decisão exclusivamente jurisdicional, para corrigir vícios ou ilegalidades ou nulidades. Mas é aquela coisa, né gente? Fica ruim para a imagem do órgão porque fica esse cheiro forte de corporativismo no ar. Eu não gostei dessa frase que tem órgão e cheiro forte, que eu tive que ler agora nesse momento. Presta atenção aqui em mim. Ai. Fá, desabafa, que todo mundo já se irritou nesse programa hoje. Não são aquelas coisas de sempre. Gente, o ministro Alexandre Moraes, quando ele... Pessoal, muito, muito, muito ampaçã. Se ele pega e ele abre um troço de ofício, como ele já fez, já deu confusão, já tem mais de dois mil dias esse inquérito das fake news, tá? Dois mil dias. Em absoluto segredo. Ninguém tem acesso. É só papel. O cara, ele consegue ser o procurador e o juiz. Ele consegue ser o cara que acusa e o cara que julga. Minha Nossa Senhora, pelo amor de Deus, Shandão, para. Ai. Obrigado.